Esclareço aos nossos vereadores, com esse responde 5 minutos para a voz do Dom Sabé, exclusivamente para tratar de matéria apresentada na hora do dia. Convido para o número de tribunais, o senhor vereador Héctor Milano Paz. Em nome do presidente, quero cumprimentar todos os colegas, como a sua vereadora, Eva, e também a todos os funcionários dessa casa. Quero cumprimentar todos vocês que estão acompanhando a sessão ordinária de aprovação de contas no ano 2019, poder executivo. Senhor presidente, eu gostaria de conturar algumas situações aqui. E me admira a falta de um representante do Poder Executivo a essa casa, viu? Incrível. Eu acho que o mínimo que deveria ter aqui seria um representante, né? Ou já está certo que a conta vai ser aprovada, que as contas de 2019 vão ser aprovadas. Essa casa não aprovou ainda o seu prefeito, está em votação, viu? Então era importante o senhor ter um representante aqui. E eu gostaria de pontuar essa situação junto com a Nossa Excelência. O relator, o conselheiro relator, Walter Albana, apontou aí várias irregularidades. E essas irregularidades, elas vêm aí vários anos, né? Vários anos. Eu acompanho bastante, acompanhava bastante, de perto as sessões da Câmara, as prestações de conta, e sempre tem muitas irregularidades. Mas esse ano teve algumas irregularidades surpreendentes, que uma delas, eu acho que é uma das mais gravíssimas, falha na elaboração do Louro e da LDO. Além disso, o estangulamento do limite máximo de gasto do Poder Executivo, a inconsistência de registros contábeis, falha de publicidade e transparência nas contas públicas. Isso é uma cobrança, não só dessa casa, há muitos anos, mas de toda a população. Dificuldade para conseguir encontrar as prestações de conta do município, o que vem sendo gasto. Não é de hoje. Não é só dessa gestão. Fala de publicidade na transparência das contas públicas. Então, assim, a população não consegue encontrar onde o prefeito gastou tantos milhões, o dinheiro que veio para tal coisa, onde foi gasto. Nós vemos muitas obras sendo feitas, nem placa das obras tem. Não consegue-se entender quanto se gastou no asfalto, quanto se gastou na elaboração de uma reforma X. não tem. As obras municipais não tem. Não tem. Quando se coloca uma placa, porque vem dinheiro de fora, vem dinheiro do governo federal, e aí é obrigado a colocar. Nós deveríamos, obrigado, o poder público, ter isso, é obrigação do poder público, colocar. Olhando para o João Lopes, me lembrei agora, João Lopes, de quando o senhor fez uma entrevista com o prefeito lá no Rui Barbosa, o senhor perguntou ao prefeito quanto vai se gastar nessa rua aqui. Então, João Lopes, nós ainda estamos vendo aí, porque nós não sabemos quanto vai gastar de brita, nós não sabemos quanto vai gastar de moção asfalto, nós não sabemos. tem que ter planejamento, daqui o tribunal está acusando a falta de planejamento. E essa casa tem que ser mais rígida. Não é simplesmente chegar, porque o tribunal de contas aprovou, com um milhão de ressalvas, que essa casa votar sempre a favor, sempre a favor. É bom nós estarmos unidos e analisar, com muito carinho. Vereadora Eva, sempre, sempre falando, precisamos ser calma nas nossas decisões, precisamos sentar ali e analisar as nossas decisões. Parabéns, vereadora Eva, continuo cobrando. As reuniões de comissões, parabéns. É isso mesmo. Abertura de créditos adicionais, excesso de arrecadação, que não se verificaram, experimentação, 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 falhas, a elaboração do LOBA, da LDO, e insuficiência. Aí nós falamos lá em cima, abertura de créditos adicionais, que não se verificaram, e lá no final, insuficiência de recursos para pagar as contas que foram empenhadas até dezembro de 2019. Então, diz que tem dinheiro, mas de repente não tem mais. Mas, o problema de fé, tem um monte de coisa, está aí como o senhor João Lopes leu. Então, os apontamentos aí, com ressalvas, né, sobre, o presidente, já foi, né, o horário. Mas eu quero aqui, presidente, pedir mais um minuto. As ressalvas, as irregularidades 1, né, elas foram, é, afastadas, parcialmente a 3 e a 4, como o João Lopes leu. Manteve-se a regularidade 2, e parcial a 3, manteve-se também, as irregularidades 4, então, se manteve as irregularidades. Se não me engano, frequentemente, né, frequentemente, o poder executivo, ano após ano, vem sofrendo pressão do Tribunal de Contas. Sempre sofrendo pressão do Tribunal de Contas. Uma coisa está certa, outra coisa está certa, está certa, não está certa. Mas nós temos sempre, o município sempre trabalha, sempre trabalha para fazer o mínimo. Não, o mínimo que nós temos que investir na educação é tantos por cento. O mínimo que nós temos que investir, mas quando se inverte os valores, de quanto que tem, que pode gastar, quanto que nós podemos gastar, o poder executivo pode gastar, aí, peraí, nós precisamos da alcanção máxima. Aí, existem as inversões de valores. Para o povo, nós gastamos o mínimo. Para o poder público, nós gastamos o máximo, como tem sido. feito na Folha e foi notificado nessa prestação de conta. Quanto mais interesse do poder executivo, mais gasto. Quanto mais interesse da população, o mínimo de gasto. Fica aqui, senhor presidente, a minha fala, meus agradecimentos, como é uma fala única, quero agradecer a todos que estão acompanhando. Obrigado. e aí, eu sei lá, eu sei lá,